Presidente do partido quer o ex-procurador como candidato a deputado, mas não descarta a opção de ele ser candidato ao Senado se Álvaro Dias disputar o Palácio do Planalto. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Senador, bem-vindo, boa tarde e boa Páscoa. Feliz Páscoa, Lívia, também o Maicon, todos vocês que estão nos assistindo agora na Jovem Pan. É uma honra e uma alegria poder participar num dia tão especial para nós, cristãos, que é um momento de fé, de esperança, de amor e de perdão. Agora, senador, vamos falar de política, né, que está fervilhando já há poucos meses das eleições. Essa possibilidade do senador Álvaro Dias se candidatar mais uma vez à presidência da República realmente está repercutindo muito dentro do partido. E diante disso, acabei de falar na abertura que abre-se a vaga no Senado que ele teria prioridade para se candidatar à reeleição. Como que estão essas articulações dentro do Podemos? Qual é a maior possibilidade de todas essas neste momento? Olha, Lívia, perfeita essa sua leitura. Eu acredito que o Podemos, ele tem uma obrigação até moral, depois de tudo que aconteceu, da aproximação com o ministro Moro e com a saída dele para outro partido. Eu acho que o Podemos tem que dar uma alternativa para a população brasileira. Então, nós temos excelentes quadros dentro do Podemos. O senador Oriovisto Guimarães, que tem sido uma revelação aqui dentro do Senado. Tem o próprio Deltan Dallagnol, que é um nome que tem uma repercussão nacional. E o senador Álvaro Dias, que já disputou eleição presidencial e é muito preparado, já foi governador do Paraná. Um excelente gestor e poderia oferecer essa opção para o povo brasileiro nas próximas eleições. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Você tem conhecimento de que existe uma perseguição implacável hoje no Brasil, política e de órgãos que não deveriam ter conotação política, mas pelo sistema que está reagindo, essas indicações que acontecem com política arraigada muito forte, faz com que Deltan tenha sofrido ultimamente punições, processos em cima dele, mas é um homem que eu acredito ser missionário, um servidor do Cristo e eu acho que vai dar uma grande... Já deu pela Operação Lava Jato, junto com seus colegas, servidores exemplares, servidores públicos, e ele tem condição de sequenciar esse trabalho que o bem, a verdade, a paz vão prevalecer no Brasil. Senador, muito bem-vindo à programação da TV Jovem Pan News, também desejo uma boa Páscoa. A pergunta é a seguinte, né? O caso Sérgio Moro ainda repercute muito dentro da legenda. O senhor acredita que a saída conturbada dele manchou ou arranhou um pouco a legenda com relação a essa candidatura própria nas eleições em 2022? Olha, Maicon, eu acredito que isso faz parte do jogo democrático, né? Infelizmente, a gente precisa de partidos para concorrer a eleições no Brasil. Em outros países já foi virada essa página, né? Já se tem candidatura avulsa ou independente, o que eu defendo desde o início do mandato que o Brasil também tem essa oportunidade. Eu acredito que os donos de partidos têm muito poder, né? Virou um grande negócio para muitos deles. E a população já caiu no discrédito com essa instituição chamada Partido Político. O ministro Sérgio Moro tem um legado formidável com o Brasil. A gente tem que analisar o conjunto da obra, né? E essa decisão dele sair para o partido, eu acho que foi uma página já virada por todos nós senadores, nós que fazemos aqui parte dessa instituição. Eu estou falando, inclusive, com você do Senado Federal agora. E eu digo que uma das primeiras entrevistas que eu dei aqui nesse gabinete, para um repórter, um colega seu, ele me disse, olha, você está preparado porque o jogo é bruto, o sistema não brinca. Eu disse, claro, nós estamos aqui, eu vejo política como missão de vida. E a gente realmente percebe uma reação vingativa, tá, Michael? Muito forte de brasileiros que deram o seu melhor e provaram para o Brasil e para o mundo todo que a justiça nesse país pode ser para todos. Então a Lava Jato já recuperou aí 15 bilhões de reais. De onde é que veio esse dinheiro? E você vê os grandes protagonistas daquele escândalo de petrolão, de mensalão, tudo isso, soltos hoje, e aqueles que prenderam essa turma, que recuperaram esse dinheiro, por incrível que pareça, sendo transformados de herói para vilão. Então isso é inaceitável. O cidadão de bem, que a maioria dos brasileiros, não está aceitando, está observando isso. E eu tenho certeza que vai dar as respostas nas urnas com relação a esse sistema bruto, esse sistema desigual, um sistema que privilegia aí quem realmente tem dinheiro, quem tem poder e quem faz o jogo da política muitas vezes suja em nosso Brasil. Agora, senador, eu sei que até agosto muita coisa pode acontecer, mas pensando no cenário que a gente tem hoje, o Podemos cogita seguir sozinho, ele pensa em fazer algum tipo de aliança. A gente tem blocos já formados, temos a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, que está tentando, vai tentar oficialmente, um pouquinho mais para frente, a reeleição. Temos aquele bloco chamado de Centro Democrático, que reúne o União Brasil, para onde o muro foi, PSDB, MDB e Cidadania, também com algumas questões, algumas divergências entre esses partidos, que talvez lá na frente não vai permitir essa consolidação dessa união. por onde, nesse momento, o Podemos pensa em seguir e encaminhar? Olha, Lívia, hoje é um dia de muita esperança, de muita fé, e eu sei que Deus tem um plano para esse país que é grandioso, que é de ordem, de progresso, e eu acredito que por mais que a gente esteja vendo uma polarização grande, e eu quero aqui reconhecer que o governo tem pontos positivos, esse governo tem pontos positivos, retrocedeu, enfraqueceu o sistema anticorrupção, não posso dizer que exista corrupção, nós precisamos ficar atentos, mas quando a gente vê o Centrão dando as cartas, quando a gente vê algumas decisões, a sanção de juiz de garantia, tira o COAF, leva para um lado, leva para o outro, isso não foi um recado bom para o enfrentamento a essa chaga de corrupção que deixa o Brasil de joelho. O PT nem se fala com todo respeito a quem pensa diferente, mas ele destruiu o nosso país nos últimos anos, protagonizou esses escândalos aí que deixou o país numa situação difícil, os brasileiros numa situação deplorável nos últimos anos, inflação, enfim. viramos a página, eu acho que o PT é uma obrigação de nós brasileiros não deixar voltar. Agora, essa terceira via que está se apresentando aí, eu não vejo muita consistência, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul, o governador trancando tudo lá, deixando a população assim, sem eira nem beira, de uma forma arbitrária, citando Trudeau no Canadá, citando nomes aí que não tem nada a ver, com todo o respeito, né? Assim, é uma história que não me convence, fala bonito, mas não me convence. O Dória, em São Paulo, tem uma péssima aceitação na terra dele, né? Então, você não vê nomes consistentes nessa terceira via. Eu espero que o brasileiro tenha bom senso, procure não entrar no fígado apenas, essa eleição está no fígado do brasileiro, né? Daí a polarização, mas a gente precisa entrar com muita mente, com muito coração, com muita lógica. E aí o Podemos pode oferecer desses nomes que eu falei, que são nomes tarimbados, pessoas que têm uma história de gestão, uma história de pacificação, porque ninguém aguenta mais tanta briga por política, né? Então, a gente precisa de alguém que possa conversar com os dois lados e oferecer Projeto Brasil. E eu acredito muito, eu sou do ar, dentro do Podemos, eu defendo que a gente tenha candidatura própria a presidente da República nesse ano de 2022. Senador, eu quero tratar de um assunto polêmico com o senhor, que é com relação ao requerimento 242 barra 2022. O senhor fez um pedido formal ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Qual que é a intenção do senhor de convocar o ministro Alexandre de Moraes para um debate? É para esclarecer fatos com relação a atos antidemocráticos, com relação a fake news? Ou o senhor tem outros argumentos que o senhor quer tratar diretamente com o ministro do STF, Alexandre de Moraes? Olha, eu te agradeço de coração, Maicon, essa oportunidade. É uma demanda legítima, cada vez maior, do cidadão brasileiro. O STF está dando as cartas, muitas vezes está governando o Brasil, não é papel do STF isso, e vem numa escalada autoritária, onde até calar parlamentares, aqui no Congresso Nacional, ele está calando, está mandando prender, manda e desmanda. E isso me parece algo muito ruim para a democracia. Se fala tanto em democracia, que quer defender a democracia. Um ministro foi agora em Boston, semana passada, dois ministros, dizer que eles são do bem. Olha que ponto chegou a arrogância, a forma de prepotência de se colocar essa situação. Não é por aí, tá? A gente tem que respeitar. Eu posso discordar do presidente da República, discordo de alguns procedimentos dele, reconheço algumas coisas positivas também, mas é a liturgia do cargo, ele é o presidente eleito com 58 milhões de brasileiros. A gente precisa respeitar isso. E a gente não vê o STF com ação técnica, a gente vê o STF cada vez mais com ação política, se reunindo com o partido aqui para decidir sobre voto auditável. Então, esse convite é um simples convite, Michael, é um simples convite, Lívia e todos vocês que estão nos assistindo, a Jovem Pan, se a gente não conseguir, se o Senado não tiver a altivez de, depois de engavetar, mais de 30 pedidos de impeachment, se não puder convidar o ministro do Supremo para falar de inquéritos ilegais. Nós estamos querendo não discutir a decisão dele, mas discutir a questão doutrinária, porque o próprio ministro Alexandre de Moraes esteve aqui no Senado, eu não estava aqui ainda, mas já vi os vídeos dizendo que ia respeitar a Constituição brasileira, o devido processo legal, não está fazendo nada disso. É um processo que tem lá, que é o chamado inquérito do fim do mundo, por colegas dele, que a mesma vítima, que é ele, é o mesmo que julga, é o mesmo que manda prender. Então, isso não existe na legislação do Brasil. Então, a gente apenas quer que ele possa vir aqui, trocar uma ideia com os senadores, de forma respeitosa. Você acha que alguém vai chegar aqui e vai dizer respeitá-lo? Não vai. A gente vai bater um papo sobre isso, e é importante, porque o povo brasileiro não aguenta mais o que está acontecendo, esse festival aí de arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Rodrigo Pacheco, presidente dessa casa, ficou de, o mais rápido possível, deliberar sobre o encaminhamento desse convite. Eu espero que seja essa semana, antes mesmo do feriado de Tiradentes. Agora, senador, sobre o seu destino político, está mantida a sua pré-candidatura ao governo do Ceará? Não, nunca foi cogitado isso. Falou-se muito na imprensa, não sei se o senhor viu. É, Lívia, isso foi lá atrás, na CPI da pandemia, que chegaram a dizer, olha, vai ser candidato ao governo do Ceará. Eu deixei muito clara a minha posição de independência, isso não vai colar em mim, essa questão de interesse em entrar em CPI. Inclusive, nós estamos discutindo outras CPIs aqui, e a gente, aquela coisa, gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, o que a gente viu naquela CPI? O festival de desrespeito, de manipulação explícita, com o objetivo de antecipar a eleição desse ano para o ano passado, foi algo que me deixou ali, o brasileiro, assim, com ojeriza desse instrumento, ainda mais agora, em época de eleição. Então, naquele momento, queriam pregar uma pecha em mim, de que eu seria candidato, por isso que eu estaria lá, fazendo certas colocações mais fortes. Nada disso, né? Eu tenho mais quatro anos aqui no Senado, com todas as minhas limitações e imperfeições, que eu sei que são muitas, mas eu procuro melhorar a cada dia, eu quero servir para que a gente possa entregar para os nossos filhos e netos, daqui a algum tempo, um Senado mais respeitado, um Senado que possa ouvir a população brasileira, que está inquieta, né? Está aí inquieta com relação a essa questão aí de alguns abusos vindos especialmente da nossa Corte Suprema. Pois bem, acabamos de ouvir o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Senador, obrigada pela entrevista nesse Domingo de Páscoa, agradecemos muito sua participação e uma ótima noite daqui a pouquinho, né? Está quase terminando a tarde já. Lívia, muito obrigado pela oportunidade, Maicon, o trabalho de vocês, que é um trabalho que muito nos espelha aqui de independência e uma feliz Páscoa, né? Que a gente não perca a fé no Brasil. Hoje é o dia de se resgatar isso e que muitas coisas boas vão acontecer, mesmo o mundo de cabeça para baixo, a gente vendo certas situações, mas eu tenho muita esperança que nós vamos entrar nos trilhos após esses aprendizados dolorosos que a gente tem tido ultimamente. Deus abençoe vocês. Feliz Páscoa. Um grande abraço. Ainda falando de política, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai aos Estados Unidos com a missão de convencer investidores de que o Brasil é um porto seguro. Para falar...